E aí, bom dia! Bom dia! Estamos aqui há um dia, né? Um dia. Como você tá se sentindo hoje? Hoje eu tô ótimo. Comi bastante ontem, tô bem. Agora eu tô com energia. Ontem, mesmo comendo, eu tava sem energia. Hoje eu tô com bastante energia. O físico já mudou bastante de ontem pra hoje. Por causa da refeição, o corpo responde de forma diferente. O trabalho tá fluindo. Acabei de acordar, atualizei meu coaching. Aí ele me liberou pra fazer a primeira refeição. Aí na primeira refeição eu já pude sujar um pouquinho. Nem considero sujar, mas tipo... Colocou 80 gramas de cookies. Eu não tô acostumado a fazer isso. É mais uma novidade pra mim. Mais a farinha de arroz com... Com leite de arroz. Que eu tô comendo todas as refeições agora. Aí vou fazer mais uma refeição. Sem cookies agora. E vou atualizar ele daqui a pouco. A cada duas refeições eu atualizo ele. A gente vê como é que vai ser a próxima refeição. Qual vai ser o protocolo pro resto do dia. Sal normal? Não. Hoje a gente baixou mais um pouco de sal. Hoje são 3 gramas de sal. Pra 3 litros de água. Bom. É isso aí. Como você tá se sentindo em relação ao shape? Tá feliz? Tô. Tô feliz. Ontem à noite é normal né. O físico tava mais cheio. Hoje eu já acordei mais seco. Um pouco menor. Mas o físico tá bem encaixado. Tá encaixando. Eu creio que o vídeo que a gente fez ontem. Eu já tinha falado. O vídeo que a gente fez ontem lá no overall. E o vídeo que a gente vai fazer amanhã. Apresentando shape. São dois shapes distintos. Completamente diferentes. Meu corpo responde muito no carb up. Você mesmo é prova disso. Que você chegou aqui ontem à noite no quarto. Você não entendeu nada. Eu falei dá. Tá cheio demais velho. Vai dar. Não vai dar. Encheu até demais. Porque meu corpo tem bastante. Afinidade com carboidrato né. Então. Deu uma retida no início. Até porque eu. Eu me hidratei mal. Durante o início do dia né. Então deixei pra me hidratar mais. Na parte da tarde e da noite. Então. Mais comida. Com mais água. No final da noite tava mais cheio mesmo. Mas aí no decorrer da noite. Fui indo no banheiro. Devo ter ido no banheiro. Cinco vezes. Durante a noite. Aí já acordei mais seco já. Hoje é dia da pesagem. Né. Você não sabe mais ou menos. Contar o seu peso agora né. Então. Não tenho nem ideia. Porque. Ontem. Eu tava muito flat. Muito flat. E estranhei que meu peso bateu 108. Eu tava vindo de um jejum de 106. 105. Mas meu peso subiu. E mesmo assim. Eu tava. Muito flat. De um jejum de 107. Hoje eu tô me sentindo mais cheio. Mais hidratado. O músculo já tá mais cheio. Então eu tô nessa curiosidade. Mas vamos deixar lá pra pesagem. Pra todo mundo saber. É. Pesagem hoje. Pintura né. Isso aí. Vou mostrar pra galera. E amanhã é o dia oficial do campeonato. Exatamente. Mostra lá pra gente. Qual que é a sua refeição. Agora você vai fazer. Aqui. O que eu já fiz. Já sou. Eu sou muito organizado. Sou muito chato. Em preparação. Dessa vez eu não trouxe. Porque. Teria cozinha aqui. Mas eu levo tudo. Eu levo onde eu faço a carne. Eu levo onde eu faço o cargo. Eu levo tudo. Aqui comprei alguns potes também. Que que eu fiz. Como. Eu faço é tipo um mingau de arroz. Com. Leite de arroz. Creme de arroz. Que seria o. A farinha de arroz. Eu já peguei. Já dividi todos os potes. Que eu gosto de comer gelado. Coloquei no congelador. Alguns potes aí. Não tinha tanto pote. Eu já fiz as contas. De quanto eu vou ter que levar. Na viagem pra lá. Já fiz uma vasilha maior. Que tá aqui. E é isso. Então esse daqui. Equivalente a quatro refeições. Isso aqui. Uma refeição cada uma. Certo. Legal. Então. Só pra galera. O resumo da. Do seu carb up. Pra galera entender quais. Os alimentos que você tá usando agora. Sim. Farinha de arroz. Né. E leite de arroz. Tá. Bolacha de arroz. Vai usar. Bolacha de arroz. A gente vai usar mais amanhã. Hoje tem cookies em mais duas refeições. Nas duas últimas. E. Amanhã. É. Bolacha de arroz. Com mel. É. Amêndoas. E. Cookies. Aujourd'��iéster. A gente vai salvar os 3is. A gente vai salvar. Isso. Mil e serviços. É. De novo, eu acho que está morrendo. Não, não. É direito. Multiets. Planos. Atos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porque amanhã é showtime Showtime Vambora R$36,900 Curtinho Na ultima você bateu quanto de peso? Bati R$87,900 Essa gente... Sem sotaque, você tem que falar pra câmera Sem sotaque Todo mundo tem até você Vai pra fila Então, mas explica aí Por que você tá um quilo mais leve É o que? Porque foi aquele esquema que eu falei lá Que a gente ia vir com Mais detalhes Ah, entendi Então a gente tem uma apertada a mais ainda Então vamos mostrar mais detalhes Mais riscos Boa Quanto, Darwin? R$109,200 Falei contigo que eu subo com mais de R$110 R$8,1 Isso é louco, Michel R$109,00 dentro do planejamento Dentro do planejamento Não tá certo Não sei se sobe um ou se puxa um abaixo Mas vou ficar entre R$108,00 e R$110,00 Com certeza, bem provável É isso, né? É isso Número de retorno Aos palcos R$750,00 Isso aí Em algum sentido vai ter Vamos saber Depois do dia D Boa Pegou o número, Vitinho? R$752,00 Aí, ó Esse é o número É isso E aí, Pacho? Esse carrozinho Na sua melhor condição Esse carro ano passado Competiu com 98kg 102kg Agora no palco Então, 4kg E tá numa condição melhor Aí, um ano de trabalho Melhorou muito Nunca vi a cara dele tão seca assim Eu também não Fiz com muito mais detalhes E muito mais preenchido Tô bem ansioso pra ver ele no palco amanhã Como é que foi o carb up dele? Ah, então Dessa vez, como ele não precisa bater peso A gente já começou a carbar um pouquinho antes Apesar que o peso dele não subiu Mas a gente já pode Até abaixou no começo Primeiro ele dá uma primeira baixadinha Pra depois subir Então dá pra fazer um carb up não tão agressivo E carbar em uma quantidade maior Mas bem distribuída, né? Então ele pode carbar antes E daí não precisa se matar de comer Então vai dar tempo de encher bem ele Parar de carbar um bom tempo antes do palco Pra ter a digestão O abdômen tá em dia ali E agora vamos guardar ele, né? É a primeira vez dele na pesada, né? Vamos ver como que vai ser Vai lá De frente, ele me relaxava Vai lá De frente, ele me relaxava Um quarto de volta à sua direita Um quarto de volta à sua direita De costas Lamento posterior Um quarto de volta à sua direita Frente, atleta, duplo bíceps Apertou o peito oral Melhor lado do peito Perdão, perdão, a situação do pessoal Traz peito Aí, ó Melhor lado do peito Apertou o esquerdo Melhor lado do tríceps Duplo bíceps de costas Descansar o outro lado Tá bom demais, né? que trabalho em baixo caraca mano tá uma estátua densidade muscular muito muito boa muito simétrica eu acho que ele sabia que ia gravar, posou até melhor com uma dedicação mais do que estava antes eu todo gás né o Pachi está criando uns monstrinhos lá na overall, o que está acontecendo ele está há 7 anos lapidando cara nossa parabéns que trabalha esse cara tem... esse ano ele vai fechar 10 anos de treino mas ele já está há 7 anos comigo, então a gente pegou lá do começo colocando a técnica, a brutalidade, lapidando ele e ele é um cara que trabalha muito duro, faz muito certo, muito disciplinado sempre do jeito dele ali trabalhando quieto deixando que o trabalho dele fale por ele né então aos poucos foi chegando, ganhamos o Pro ano passado a gente achou que não era o momento de estrear no Pro amadurecer um pouco mais o físico dele tentar trazer mais alguns títulos ficar mais conhecido no cenário nacional e depois tentar ir... ano que vem o nosso objetivo tentar buscar o overall lá no Arnold pra daí sim encerrar o ciclo dele como atleta amador E aí Nescalzinho, como é que você está se sentindo cara? Cara, estou muito feliz a gente chegou na pesagem ali é... alguns atletas vindo conversar me elogiando pelo trabalho que segue... acompanha o nosso trabalho e a evolução então estou muito feliz com o físico e amanhã é o grande dia vamos mostrar lá no palco é isso aí, você está de parabéns mano eu vi o Nescal, lembra Pache? quando eu fui gravar aquela vez lá o Nescal lá fazendo tipo o off dele, treinando não estava com esse rosto assim não mano ela estava mais redondinha né agora está chupado o negócio não, o trampo foi feito mesmo não, foi muito bem feito eu fui planejar bem graças a Deus sem nenhuma lesão sem limitação então tenho certeza de que ele vai subir amanhã e eu também na hora que ele estiver lá a sensação de que todo o trabalho foi bem feito e agora aguarda a hora é isso aí descansar né Nescal e amanhã descansar porque o pessoal fala ah, você está cansado porque você não está carbando mas quando você começa a carbar você também fica cansado sim por isso que o ideal é só comer ficar deitado aí levanta faz umas poses avalia parabéns para essa dupla aqui Pache fera amanhã vai brilhar no palco tamo junto vamos representar hein Darklis Integral vaca morrer no porte é